Olá, alunos do quinto ano! Eu sou a professora Ana Maria e hoje eu estou aqui com a minha amiga Jordana. Olá, pessoal! Tudo bem? Nós estamos aqui em um shopping de nossa cidade para escolhermos um presente para uma amiga nossa que fará aniversário. Mas a Jordana... Eu já volto, Lana! Onde você vai? Ai, ai, ai! Lá vai ela comprar coisas que não precisa. Hoje eu estou aqui para contar a vocês e também para a minha amiga Jordana sobre um assunto muito importante, a sustentabilidade. Vamos lá? Me seguem, pessoal! Jordana, o que são essas sacolas? Uma liquidação que eu vi ali. É! Estou vendo que você precisa muito assistir a aula de hoje. Presta atenção, viu? Vem comigo! A cada dia surgem novos produtos. São roupas, calçados, bolsas que mudam a cada estação. Televisores, monitores, celulares, cada vez mais modernos, com mais funções, mais leves e com mais recursos. Além de novos modelos de carros, eletrodomésticos... Todas essas novidades, somadas às propagandas e ao estilo de vida moderno, induzem as pessoas a consumirem cada vez mais. Ou seja, compram, compram e compram cada vez mais e sem necessidade. O problema é que os recursos utilizados na fabricação de todos esses produtos vêm da natureza. E o excesso de consumo tem como consequência a destruição do meio ambiente. Por exemplo, para produzir um móvel de madeira, são necessárias muitas árvores. Ou seja, nós precisamos cortar árvores e mais árvores para conseguir produzir estes utensílios de madeira, estes móveis. E uma calça jeans, por exemplo? Uma básica calça jeans, gasta em torno de 10 mil litros de água para ser produzida. É muita água, pessoal. E para onde vai todo o lixo que é produzido com as embalagens e os objetos comprados e que são descartados? Para equilibrar a questão do consumo e do descarte dos resíduos, é importante pensar em ações práticas que podem melhorar a vida do planeta agora e também para o nosso futuro. Este conjunto de ações é chamado de 5Rs. Repensar significa questionar. Eu realmente preciso disso? Consumir somente o necessário ajuda o planeta. Repensar também inclui mudar as suas atitudes em relação aos resíduos, escolhendo os produtos com menos embalagens e descartando também o lixo de maneira correta. O segundo R, recusar, significa... Que tal você aí recusar um canudo de plástico e uma sacolinha de um produto? Não é difícil pensar em inúmeras situações em que nós poderíamos recusar produtos que facilmente irão para o lixo? Além disso, recusar significa não comprar produtos que agridem o meio ambiente, como compostos não biodegradáveis. Reduzir é o terceiro R. Reduzir é reduzir o consumo e também o despedício de água, de energia, de materiais. Que tal comprar um sapato ou uma roupa somente quando você realmente precisar? Ou levar uma sacola de pano para carregar as suas compras? Outra boa ideia é criar e personalizar os seus presentes. O quarto R é reutilizar. Reutilizar ou reaproveitar as embalagens e outros materiais de plástico, vidro, metal, dando-lhes um novo uso, como construir brinquedos e enfeites com estes materiais. E o quinto R é reciclar. Reciclar é devolver o material usado para as indústrias, que utilizarão como matéria-prima na fabricação de novos produtos, poupando assim os recursos naturais. Se passarmos a pensar nestes cinco R's antes de comprar e após a compra, tenho certeza que o planeta agradecerá. O mundo não foi dado de presente por nossos antepassados, mas sim tomado, emprestado de nossos filhos. Neste provérbio, podemos refletir sobre a essência do desenvolvimento sustentável, que é entendido como o uso de recursos necessários para manter os produtos e serviços dessa nossa geração com comprometimento, para que as futuras gerações não saiam prejudicadas. E elas também tenham um planeta agradável para se morar. Afinal, que planeta nós queremos para o futuro? Tenho certeza que as nossas atitudes impactam em como que as próximas gerações terão que lidar com o meio ambiente. Por isso, é importante e também muito urgente que nós pensemos em um tipo de desenvolvimento que não esgote os recursos naturais. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas, a ONU, desenvolveu algumas ações voltadas para o desenvolvimento sustentável que devem ser tomadas até 2030. Perceba que essas ações não envolvem somente o equilíbrio ambiental, mas também o equilíbrio social e econômico. São elas Implementar a agenda por meio de uma parceria global e solidária. Isso significa que eles precisam colocar em prática as ações e os compromissos necessários para atingir os objetivos para a sustentabilidade. Paz. Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E por fim, prosperidade. Garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. É, são metas muito amplas e que não são fáceis de ser atingidas em sua totalidade. Mas, se cada um de nós fizer a sua parte e pensar em nosso planeta, tenho certeza que todos nós juntos conseguiremos alcançar tudo isso. Pensando em tudo isso, que tal cada um de nós fazer a nossa parte? Você, enquanto criança, pode ajudar o planeta, você sabia? Você pode ajudar a separar corretamente o lixo, pode doar roupas, calçados, brinquedos que não usa mais para outras pessoas. Você pode também pesquisar os locais antes de comprar. Assim, você verá se as empresas que vendem os produtos são preocupadas com o meio ambiente. Podem reciclar materiais como tampinhas, garrafas pets e folhas usadas, por exemplo, e utilizá-las para confeccionar brinquedos, por exemplo. Todos esses materiais que iriam para o lixo podem ser muito divertidos se nós utilizarmos a criatividade e transformarmos cada um deles em brinquedos bem legais. Observem alguns exemplos de materiais de brinquedos que foram criados com materiais recicláveis. E aí, Jordana? Viu só como não podemos comprar por impulso? Precisamos pensar muito e comprar apenas aquilo que realmente precisamos. Além disso, precisamos pesquisar, ver se as empresas são comprometidas. E também nós podemos levar sacolas de pano para evitar de pegarmos outras sacolinhas nos supermercados ou nas lojas que vamos comprar. Verdade, Ana. Nossa, estou até envergonhada. Nossa, eu realmente não precisava ter comprado tudo aquilo. Eu não vou mais comprar por impulso. De agora em diante, eu vou começar a praticar aqueles cinco R's que você ensinou na minha vida. Tenho certeza que todo o planeta e as próximas gerações vão agradecer. Que bom que você aprendeu, amiga. Estou muito orgulhosa de você. E de vocês também. Tenho certeza que prestaram bem atenção e que a partir de agora, se ainda não faziam, vão começar a tomar atitudes muito importantes para auxiliar o planeta pensando nas próximas gerações. Agora, que tal realizarmos algumas atividades? Elas estão disponíveis nas páginas 16 e 17 do livro didático volume 4. Muito bem, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós ficamos por aqui, mas logo, logo estarei aí com vocês novamente em mais aulas. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.